E o livro, ele veio de muitas das cartas da televisão, mas ele não vai conter cartas. Ele veio a partir das cartas, mas mais a partir do aprendizado que nós tivemos com o nosso programa de educação sexual nas escolas. Porque aí a gente estava com a mão na massa, não era mais carta, eram os jovens. E os jovens perguntando, e os jovens questionando, e as professoras muitas vezes ficando super atrapalhadas, porque não sabiam responder. Ou mexer com a sexualidade delas. Aí nós vimos que o programa era um programa mais complicado do que pensávamos. Porque além da professora ter as informações, uma certa elaboração das informações, na hora que o adolescente questionava, e eles são que nem uma agulha, vai direitinho no problema que a professora tem dificuldade em tocar.